Música Cara, bicho de estimação Eu sempre tive muito bicho de estimação Cachorro, gato, peixe, hamster Só não tive passarinho Mas tive muito gato Tinha um gato Que quando eu sentava no sofá E fazia carinho dele Se eu saia e sentava no outro Ele vinha de carinho E era um gato E vocês sabem como gatos são? Gato não tá nem aí pra nada Gato quer ficar fora de casa Não quer ficar preso Gato é selvagem Gato não é de estimação Não é bicho de estimação Quando eu comecei a morar sozinho Comecei a morar sozinho entre aspas Comecei a morar com o meu irmão A gente tinha duas gatas Castrais Lógico Mas a gente deixava sair da rua E numa boa Ela se fazia as necessidades lá fora Voltava pra comer Mas eu não tinha tempo Então eu não fazia carinho nelas Eu nem gostava Achava nojento Porque eu não dava amor nelas Nem meu irmão Quem fazia carinho era ele A gente só dava comida Em um lar Quando chovia Porque elas ficavam mais fora de casa Do que dentro E uma vez Meu irmão Se mudou E eu fiquei em casa Cuidando das gatas E uma das gatas Tava na rua A vizinha achou As crianças dela queriam E eu até sei o nome É Pérola Eu nem dava nome das gatas Mas chamaram de Pérola E só pegaram A Branca É A Branca A Rajatinha ficou pra mim E a Rajatinha era mais carinhosa de todas Muito preconceito Mas a Rajatinha era mais carinhosa Ela queria carinho no tempo todo E meava pra caramba E ela tinha muito medo Então ela que menos saia na rua Eu não tinha tempo de dar carinho Eu só dava comida E o lar Que é o mais importante Um gato Só que ela detestava Que eu fazia carinho nela Detestava E um dia Ela me trouxe O coração De um passarinho Você não tá entendendo Ela trouxe o passarinho Eu acho E o passarinho Todo mundo tem gato Sabe Gato caça Pra dar de presente pro dono Mas essa não Essa não Essa não Essa tava com ódio Tá dentro do coração Eu vou ligar Eu sentia Eu olhava pra ela Ela falava Você não vai me dar carinha? Você não vai me dar carinha? Eu ficava com medo dela Ela trouxe esse passarinho Não como presente Porque ela despenou tudo E só deixou A pena E o coração Ela tava fazendo um ritual pra mim Eu tenho certeza Ela tava fazendo um ritual pra mim Ela tava querendo o meu mal Eu tenho certeza disso Eu comecei a dormir Começaram a acontecer as coisas na casa O armário Do banheiro Caiu Enquanto eu dormi Eu acordei Tanto assustado O que foi isso? Eu acordei muito assustado Eu tava no sonho Tanto dormindo Eu gosto de dormir Eu gosto de sonhar Essa gata Fez Bruxaria pra mim Tive que pegar aquele coração E jogar fora Aquelas penas E jogar fora E eu não achei O maldito passarinho Podia ser presente Podia Mas aí eu comecei a olhar Minha gata E ela querendo um carinho E me ama o tempo inteiro Falei Vou te dar um mano Eu vou te dar carinho Pra que ouvir a feira? Começou a mear pra caramba Você é minha deia Você é minha beia Você não me dá carinho Por isso eu fiz Essa bruxaria pra você Aí eu Mas se você não tivesse Feito a bruxaria Eu faria carinho em você Pra você ter Eu não vou fazer carinho em você Aí ela Então a nua Devia ter feito a bruxaria Mas Eu só fiz Porque você não me dava carinho E ficou nessa discussão A gata saiu Nunca mais voltou Provavelmente Alguma pessoa Não racista Pegou pra cuidar de verdade E dar carinho pra ela Ela tem uma vida melhor Agora Tenho certeza Nem ruim de mim Ficou com medo até a outra Por o cheiro que ela fez pra mim Mas saber se ela tá fazendo não Bom É isso Tenham uma Excelente noite Aproveitem E Toma cuidado Os gatos Eles são seres livres Mas eles querem carinho Não Mas eles querem carinho Aproveitem Aproveitem E Aproveitem E Aproveitem E Aproveitem Aproveitem E